A minha mãe me mandou uma mensagem aqui, gente Cara, a gente tem que ter mais responsabilidade A minha mãe, ela sente tudo O que eu não sinto, ela sente E ela é mãe Aí ela viu alguma sensitiva Alguém postar nas redes aí Um vídeo falando Que previu a minha desencarnação Ô gente Ô gente, pelo amor Ó, vou falar uma parada A gente tem muita responsabilidade Cara, é uma mãe lendo isso Ouvindo, pior, é ouvindo isso De algo relacionado à filha dela A minha mãe está em outro estado Ela está apavorada por causa disso É uma mãe, entendeu? Por mais que ela não creia nisso Porque ela não crê nisso Ela está sendo mãe E aí ela está vendo aí nos últimos dias Tanta mentira saindo E ela está assim Filha, você não vai desmentir? Não, não vou desmentir Porque eu tenho um monte de coisa para fazer E estou curtindo minhas únicas férias Que eu tenho para os próximos seis meses Justamente porque eu não paro de trabalhar Tem um monte de coisa para acontecer aí Mas a hora que vai para um lugar Cara, como que uma pessoa tem coragem De abrir um vídeo E falar que viu a minha desencarnação Por espíritos obsessores Que me puxam para a lama E... Cara, isso é muito grave, tá? Isso é muito grave Eu entendo a gravidade Num lugar de que isso é uma mentira E que não tem a menor possibilidade Afinal de contas Eu creio num Deus Que não Que não Tem nada a ver com isso Que ele não vai falar para uma pessoa na internet Que eu vou morrer agora Porém Porém É a minha mãe E mães sentem Essa palhaçada toda De mentiras Que as pessoas irresponsavelmente Colocam na internet Poxa Poxa Obrigado.